Eita, bom dia meu youtuber, bom dia, bom dia, hoje a gente, hoje é motivo de alegria hoje aqui, hoje eu vim, peguei nossa motolink como tá ali ó, peguei nossa motolink mais aqui no cinegrafista Marlon e a gente viemos hoje, passamos aqui em Santa Luzia do Cariri, vamos começar por Santa Luzia do Cariri aqui e ontem a tarde foi, o dia foi só quente, mas conforme foi passando a noite, Deus mandou chuva e hoje a gente viemos só aqui agradecer e compartilhar com vocês essa alegria que a gente, Cariri e Zé, estamos tendo nesse momento foi a noite de chuva, foi muita chuva, graças a Deus, não tinha nada de água aqui ó, como vocês possam estar vendo agora aqui olha, já começou aí ó, essa quantidade de água que não tinha nada aqui né, tava tudo zeradinho, zeradinho e hoje, graças a Deus, já começou tendo essas águas aqui hoje ó aí, a gente vamos continuar descendo mais ali pra Caciba Nova, que a gente vamos lá pra Caciba Nova dando uma olhada ali nos riachos, que minha mãe ligou, disse que a chuva lá foi muito boa vocês vão ver aquela barragem que eu tava dentro, se for possível até vou colocar umas fotos pra vocês verem a barragem seca e hoje vai tá com uma porção d'água muito boa mesmo, graças a Deus aí eu vou lá, nesse momento agora a gente vai sair daqui pra mostrar a vocês lá, os açudes como é que tão lá né é, deixa eu mandar aquele abraço pra meu amigo Nenê Nossas Coisas, que é a figura que sempre tá nos ajudando também Genesa de Recife, meu querido, aquela figura viu, brigadão, tá vendo aí, já tá chegando água pra gente aqui ó, graças a Deus que é só benção aí ó, aí a gente vamos passando no riacho e mandando aí, fazendo aquela filmagem pra vocês deixa eu mandar aquele abração aqui pra uma escrita da gente, lá em São José do Egito, ao Denise Leite, olha lá em São José do Egito aquele abraço viu, obrigado por ser inscrito aí, Cícera Farias na Bahia, olha que benção aí e Juscelia Bode, lá na Bahia também, olha aí, esses nossos inscritos ali da Bahia, após a gente vamos seguir o percurso mais uma vez aqui a gente estamos no distrito de Serra Branca, Santa Luzia do Cariri, após vamos pra frente, vamos olhar o riacho como é que se encontra bora lá, e continuando aqui com o percurso aqui, vamos seguindo pra Cacimba Nova lá, vendo a maravilha que Deus deixou pra nós vamos encontrando já um conterrâneo da gente aqui, vamos pra cá Miguel, vamos puxando pra cá um amigo da gente aqui, que é nosso parceiro aqui de vizinho também, meu amigo Damião, como é que tá essa força meu irmãozinho? Boa, melhor agora né? Tem lama por aí ou não? Tem muita viu? E água, que é o mais importante nesse momento? Muita também. Ô beleza, tá vindo de onde nessa carreira aí, já todo preparadinho aí? Ah, da fazenda de seu Maurício. É nada, choveu por lá. Muita. Vamos chegar já por lá pra ver se tá com essa chuva mesmo lá e aquela, aquela, o açude lá da serra, sabe assim? Sangrou. Foi nada? Sangrou, tá cheinho, cheinho. Ô beleza, tamo indo destino pra lá, agora, agora, agora. Ô João, deixa eu te perguntar, Damião, o João é irmão dele, é que eu confundo as coisas. É, tem uma irmã que mora na Bahia, tô certo? Tá certo. Ela mandou um alô pra gente também, que é inscrita do nosso canal, lembra aí o nome dela aí? É Cissa, chama ela por apelho aí de Tita. Bom, tá, pois, Cissa foi a primeira pessoa que é ali no açude de Santa Luzia ali, eu já mandei o alô pra você, então é você a irmã do meu amigo Damião aqui. É, tem uma de Santa Cruz? Tem, Rosa. Rosa também é inscrita do nosso canal, brigadão Rosa, tamo aqui, olha, hoje é, tamo na presença mesmo dele aqui, ó, de Damião. Aí a gente vamos já já encontrar o João, lá em Cacimba Nova, aí nós vamos mandar aqueles alôs também, viu? Ah, pois, João, nós vamos descendo, Damião, já confundo direto, nós vamos descendo pra conferir essa água se tem mesmo, como você falou. Beleza, você vai ver a riqueza lá, viu? Tem alguma água nesse riacho aqui pra lá ou não? Tem não. Tem não, né? Tá com a lama. Ah, sei, eu tava querendo passar no riachão mesmo, cheio. Mas passou, mas passou água. Passou, né? Passou. Pronto, então nós vamos descendo mais uma vez. Meu amigão João, aquele abraço, fica com Deus. Eita, vamos lá, nós continuando aqui, ó, com o nosso passeio aqui e chegamos agora em Cacimba Nova, aqui no primeiro assunto que eu queria mostrar a vocês. É só pra vocês terem a lógica aqui da visão, como já tá bonito aqui, ó, tudo verdinho, graças a Deus, foi das últimas chuvas que teve. Aí, eu quero mostrar pra vocês aqui. Aqui vai passando o legítimo João, que é o que eu tava confundindo ali, ó, João com o Damião, mas esse ali é o João, é o João. O Damião foi o que nós encontramos no caminho, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês, vamos rodando pra aqui, Marlon, pra mostrar pra vocês o que eu quero mostrar aqui, ó. O que eu quero mostrar, graças a Deus, é isso aqui, ó, essas bênçãos aqui, ó, que a gente tivemos aqui. Eu mesmo fiz aqui o vídeo há um tempo de sair, ali dentro do açude, mostrei o tamanho do rachão que tinha. E hoje, mãe C, nessa bênção aí, olha só que maravilha, olha que maravilha dada por Deus aí, ó. Rapaz, isso aí é a coisa que não tem valor no mundo que paga isso aí, tá vendo mesmo? Olha aí, nossos inscritos do canal aí, que bênção aí, ó, tá vendo aí? A gente fica contente demais vendo uma coisa dessa aí, sabe que nossos gados, nossas ovelhas vão ter um respiro melhor, né? Que bênção aí, ó, água é vida, né? Então, estamos aí, né? Eu vou mandar uns alô aqui pra nossos inscritos aqui. E peço a vocês que estejam olhando esse conteúdo todo, assistindo até o fim, porque cada parada tá sendo um lugar diferente. Aí, vocês estejam olhando aí. Se vocês gostarem do conteúdo, vocês se inscrevam no canal, deixem aquele joinha, ativem o sininho de notificação para que você esteja recebendo todos os vídeos que a gente for fazendo e não perdendo nenhum. Vamos caminhando mais pra frente aqui, mano, que eu gosto de fazer vídeo andando, como vocês já perceberam, que vocês vão acompanhando com a gente, tudo que tá acontecendo, né? Vamos aqui para os Estados Unidos, olha essa aqui, pra onde é que vai, ó. Vamos mandar aquele salve para Renilda e Nildo e Dona Margarida. Dona Margarida é lá em Sumera, Paraíba, lá onde eu moro também. Olha que bênção aí, ó. Tá vendo mesmo aí, rapaz? Que bom aí, é, isso foi, essa chuvinha foi de ontem à tarde para ontem à noite, né? Mas eu hoje, graças a Deus, nessa bênção já assim, né? Olha só que bom. Éric da Serralharia, que se encontra hoje em São Paulo, em São Paulo não, em João Pessoa. Meu amigo Éric, a gente foi deixar a tua mudança lá, gente boa, de luxo. Minha irmã Azuleide, meu irmão Fafá lá no Poço do Boi, que inclusive a gente vai fazer um vídeo lá também, mostrando também algumas coisas que eles têm lá também, umas fruteiras muito bacanas, levar para vocês verem. Olha, olha a água aí, Marlu, aonde eles saem juntando tudinho já para, que nem diz aqui, o nosso Paraíba na boca da sangria, né? Eles já vão ajuntando para soltar, mas ainda falta um pouco d'água, mas para Deus nada é difícil, né? Para o que estava, já está praticamente pronto. Vamos lá, vamos continuar aí. Teve um pauzinho aqui porque o telefone tocou, mas a gente vai para frente aqui de novo aqui. Dona Maria, a irmã de Márcio, Márcio, lá em Monteiro, Inês e Fátima, lá na cidade de Cajaúma, São Paulo. Eita, olha que benção aí, ó. Marizinha, Marizinha e Djalma também, que é a irmã do meu amigo Ronaldo aqui. Tamo juntos aqui, então pronto, vamos seguir mais para frente. No momento eu ia filmar só isso aqui para mostrar a vocês que maravilha está aqui, está vendo aqui? Olha só que benção. Isso aqui estava super seco, né? Super. Mas hoje, graças a Deus, a gente se encontra desse jeito, com essa maravilha aqui. Chega mais para cá, mano. Se encoste aí, não vai cair não o cinegrafista, porque senão não tem como eu filmar a queda, né? É, só a câmera emboluando. Olha que benção aqui, ó. Olha que benção, olha. Ô, rapaz, olha. Isso é uma maravilha, Marizinha, olha só. Olha para vocês aí, ó. Que coisa tão bonita, olha. Daqui a gente vamos para o outro açude, que a gente já teve uma informação que a água chegou bem na parede, ou talvez ela sangrou, né? Aí a gente vamos conferir pessoalmente e fazer os vídeos para vocês verem, né? Então, é aqui nesse momento, o que eu tinha para mostrar a vocês é isso aqui. Graças a Deus que já tem quantidade de água, muito boa quantidade. Vamos esperar mais hoje, que hoje está para chover também mais. Olha como é que está o mundão. E causa ela amanhecer sangrando, amanhã não amanhece aqui dentro do riacho, passando dentro do riacho. Que é o que eu quero ver, passando dentro do riacho, né? Tem que tirar nossas botas e vim de chote, né? Para passar no riacho. Aí a emoção é melhor, né? Que aí tem mais adrenalina, né? Tá bom e pronto. Vamos para o próximo vídeo agora, né? Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. A altura que é aqui. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Eita, olha a diferença. Pronto. Tá bom e pronto. Pronto, o açudão é esse aí, esse tamanhão todinho aí. E se Deus quiser, isso aqui vai estar sangrando e a gente fazendo os vídeos. E tomando banho, é que é para marcar na presença, né? No momento agora ainda está pouco, mas está ótimo, graças a Deus, né? São 8h38 da manhã. Bom dia. Opa, vamos lá. Continua. Pronto. Ô Marlon, agora a gente ia para o percurso todo, mas não deu, porque a gente tem uma obrigação de fazer ligado para a gente e a gente vai ter que voltar. Então, eu quero mostrar a vocês a chuva, a força que ela passou ontem aqui nesse riacho aqui onde nós estamos aqui, ó. Dá esse giro aqui, Marlon, para eles verem aqui como é que ficou a cerquinha, ó. Olha a cerca aí, ó. Está vendo aí que benção aí, ó. Foi muita chuva ontem, viu? Olha o riachinho, a força que ele passou aqui, ó. Essa cerca aqui, Marlon. Olha a cerca que ela fez aqui, ó. Roubou a cerca todinha, pegando de lá, ó, do pezinho dali. Está vendo aí que bom, olha, que maravilha. Isso é bom demais, a gente estamos caririzeiros, nordestinos. Isso é uma alegria ver isso aqui, sabe? Dá para ver, não, mas vai ter que trabalhar, mas é alegria, trabalhando com alegria, né? Porque sabe que foi um bom, uma boa causa, né? Essa dali, Marlon, olha o filme aqui. Essa aqui não quis descer, não. Então, fizeram a... Ah, rapaz, aqui é porque fizeram o seguinte, fizeram uma balança nela aqui, olha. Aqui, para vocês verem aqui. Navarro, que é capacidade, inventor. Ele é um inventor. Ele é inventor, ele está para fazer um projeto para mim aí, e vocês vão ter o prazer de conhecer. O projeto que ele vai fazer para mim. Pois é, ele fez isso aqui, ó. Bacana demais. Os salvos, eu vou deixar para o outro vídeo. Quando eu for lá para a barragem grande. Aí passou, agora, enquanto nós estávamos chegando aqui, passou uma Hilux agora por a gente aqui também, aqui, ó. Passou escavacando por aqui também, ó. Para vocês verem que... E aqui é areia, né? Para você ver, ó. Já passou escavacando bem. Está muito bem. O mundão está para dar outra chuvona. E vou mandar aqui... Vou mandar um abraço aqui, um salvo aqui para o meu amigo Edvaldo. Edvaldo, que trabalha com som aqui também. Meu querido, aquele abraço. O barco está indo para aí agora, que você ligou para ele trabalhar com você. Ele tinha esquecido do horário, mas... Pensava que era noite, mas é agora de dia. Então, nós vamos seguindo agora. Fica com Deus. Que Deus abençoe. E que abençoe a gente também. Leve a gente para casa. Em paz e muita saúde, né? É... Nossa caibeirona largura que é aqui, mano. Eu não ia desligar agora, mas eu... Não posso deixar de... Relatar uma caibeira dessa. Olha a largura que é essa caibeira aqui. Coisa linda, olha. Está vendo mesmo? Ninguém consegue nem imaginar quantos anos tem essa caibeira aqui. O que ela aguentou de sol e de chuva. E falta d'água, né? E está desse jeito, né? Muito linda, linda mesmo. Muito bom. Então, meus inscritos, vocês ficam com Deus. E agora é contigo, Marlo. Valeu. Tchau, minha galera. Até o próximo, se Deus quiser. E assim nos permitir.